E vai ser enterrado hoje à tarde no cemitério de Fernandópolis o corpo da estudante de odontologia Maria Eduarda dos Santos Blanco, de 18 anos, moradora de Fernandópolis. Ela estava internada em estado grave no hospital de base de Rio Preto após se envolver em um acidente de moto. Segundo informações da polícia, na noite da última terça-feira, a estudante seguia pela rodovia Carlos Gandolfi em direção à Universidade de Fernandópolis, quando um cavalo surgiu aí na pista e ela acabou atingindo o animal. O cavalo ficou ferido e ele foi recolhido pelo Centro de Controle de Zoonoses. O dono do animal não foi identificado.